Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo aqui, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo você não vai se arrepender E manos, pra começar, eu já quero falar que hoje foi liberado para quem joga no PC completamente de graça o pacote Sombras Urbanas Como dá pra ver, o pacote está disponível na loja para você comprar por R$0 ou seja, de graça para quem joga no PC Eu já tinha falado sobre esse pacote e quando você compra, você consegue não diretamente os itens mas você desbloqueou um conjunto de desafios que completando aí sim você consegue todos os itens só que não se preocupe, já que os desafios são muito simples olhem só, um deles é para você jogar com amigos 5 vezes, você consegue a mochila durar mais do que 500 oponentes você consegue as a delta e causar dano a oponentes, 1000 de dano você consegue a picareta e completando os 3 desafios, você consegue então a recompensa final que é a própria skin da Ruby da versão das sombras só que um detalhe importante esse pacote foi liberado para ser exclusivo para quem joga no PC só que mesmo assim eu estou vendo o pessoal que joga no mobile, joga no console está conseguindo pegar o pacote na loja não sei se é um bug, mas pelo que a Epic Games comentou é exclusivo para quem joga no PC e eu notei também o pessoal reclamando quem joga no console porque só está liberando para a galera do PC só que manos, a Epic Games sempre libera pacotes para o PS4, por exemplo através da Playstation Plus e se eu não me engano não teve nenhum pacote exclusivo do PC até hoje e esse pelo jeito é o primeiro, tá ligado? então não sei porque a galera está reclamando a respeito desse pacote exclusivo do PC de qualquer forma, claro dá uma conferida mesmo que você joga no console ou no mobile se você consegue pegar esse pacote na loja porque pelo que eu notei, como eu disse algumas pessoas, mesmo nessas plataformas estão conseguindo pegar na conta, tá? e olhem só, manos aproveitando aqui esse assunto a Epic Games liberou esse pacote, né? por conta da mega promoção da loja da Epic Games, tá? que tem outras paradas bem legais também olhem só o que eles falam nessa matéria a mega promoção da Epic voltou com mais 4 semanas de jogos fantásticos grátis ofertas exclusivas para PC cupons Epic de 40 reais e descontos incríveis em grandes títulos espera, o que foi? você quer mais cupons? pode deixar cada vez que você usar um cupom Epic durante a mega promoção vamos lhe dar mais um isso mesmo com cada compra elegível você ganha outro cupom da Epic para sua próxima compra de qualquer jogo completo a partir de 60 reais se você já tiver comprado um jogo elegível que será lançado durante a mega promoção da Epic 20 de maio até o dia 17 de junho receberá um de nossos cupons Epic no valor de 40 reais ou equivalente na moeda local como reembolso parcial na sua conta sente-se, acomode-se e aproveite os jogos sabendo que pode contar conosco você receberá uma notificação por e-mail sobre o seu reembolso quando a compra na pré-venda for lançada na Epic Games Store os reembolsos serão creditados no método de pagamento original usado na compra na pré-venda não há nada melhor do que isso para mais informações da Confira nossas perguntas frequentes sobre cupons bom, se você está interessado a respeito dos cupons aqui na mega promoção eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo assim você pode conferir tudo com calma com mais detalhes possíveis e eles também falam aqui também sobre jogos gratuitos um jogo que já foi liberado é o NBA olhem só que legal você nunca esteve tão perto do jogo o NBA 2K21 traz a próxima geração do basquetebol com gráficos impressionantes que oferecem uma experiência nova e realista resgate grátis agora e comece a perfeiçoar seus lances essa oferta está disponível até o dia 27 de maio ao meio dia no horário de Brasília quando o cofre revelará o próximo jogo grátis portanto fique de olho toda quinta-feira então se você tem a Epic Games aí no seu PC já pega esse jogo de basquete da NBA aí de graça é um jogo que eu sei que o pessoal gosta muito então a Epic Games está liberando de graça para você pegar até a quinta-feira da próxima semana então basicamente a Epic Games está fazendo muitas promoções ofertas bem legais aí durante nessa mega promoção que vai até a metade do mês que vem então se você quiser conferir mais detalhes da mega promoção da Epic Games Store como eu disse vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e mano outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o terceiro bônus aí para a galera que tem a mensalidade nesse mês de maio na terça-feira foi liberado então o terceiro bônus que foi novamente uma tela de carregamento no caso essa aí da tela e essa tela já nos mostra então a digamos que a versão final da skin da Ursa Rosa na versão robótica tá ligado que mostra ali bem no centro da imagem só que essa tela de carregamento mostra na verdade outras coisas também dá para ver muitos outros personagens quatro além da Ursinha Rosa olhem só tem um lá no fundo em cima tem um no canto esquerdo que dá para ver um pouco melhor um atrás da Ursinha e um também embaixo ali no canto direito tá ligado estou marcando todos eles é claro aí em vermelho para vocês enxergarem melhor então tipo assim já tem um pessoal comentando que esses outros personagens vão fazer parte ou vão ser lançados durante a próxima temporada eu digo vão fazer parte quem sabe do Paz de Batalha eu acho bem difícil o Epic Games ter vazado skin do Paz nessa tela de carregamento mas eu não duvido que seja um skin sim da loja a ser lançada na próxima temporada já que vai começar já no mês que vem e quem sabe a tela de carregamento também indica o tema da próxima temporada um tema do futuro tem um pessoal também acreditando que a skin da Ursinha Rosa vai fazer parte do próximo Paz mas eu acho que não meu palpite é que essa Ursa Rosa robótica vai ser uma skin da mensalidade no futuro tá ligado acho que ao meu ver faz mais sentido só que os outros quatro personagens eu acho que não vão ser da mensalidade eu acredito que vão sim ser skins a ser lançadas no futuro porque o Epic Games não ia colocar tipo quatro personagens aleatórios tipo sem motivo nenhum tá ligado acho que sim vão ser skins ser lançadas quem sabe aí já na próxima temporada quem sabe claro no final ainda dessa temporada 6 e por fim eu quero falar sobre o veículo que aparece nessa tela de carregamento dá pra ver que todos os personagens estão dirigindo um veículo com esse tema do futuro também então mano será que a Epic Games vai colocar esse veículo na próxima temporada como eu disse se de fato tiver o tema do futuro bom realmente essa tela de carregamento é muito misteriosa mostra muitas coisas que não tem no jogo que podem chegar no futuro claro que esse veículo pode ser apenas uma Azadelta tem uma galera comentando que é uma Azadelta realmente pode ser mas o meu palpite é que é um veículo que parece tipo uma moto na versão do futuro que voa alguma coisa assim de qualquer forma claro nada confirmado que essa tela de carregamento vazou coisas aí da próxima temporada mas como muitas pessoas estão comentando sobre isso eu quero saber as opiniões de vocês também se você acha que a Epic Games já está revelando o tema skins aí da próxima temporada do jogo aqui nessa tela de carregamento mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você gostou aí do pacote liberado gratuitamente pra quem joga no PC tenho certeza que você gostou porque o pacote ficou muito legal tem uma skin muito bonita eu sinceramente gostei bastante e como se trata de um pacote gratuito é claro não tenho que reclamar e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado aí nessa nova mega promoção na loja da Epic Games que foi liberado o pacote grátis no Fortnite tem também um jogo gratuito pra pegar na loja e pelo jeito toda semana vai ter um novo jogo grátis sendo liberado então como já falei vou repetir o link da matéria da mega promoção falando todos os detalhes que a Epic Games tá pensando em trazer eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e é claro também mande pro amigo seu que tá muito afim de saber o tema da próxima temporada pra ele comentar a opinião dele se ele acha mesmo que a Epic Games revelou o tema e skins do próximo passe aí na tela de carregamento liberada nessa terça-feira aí na mensalidade então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui tchau 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 tchau